Pô, rapaziada, antes do vídeo começar, eu queria dizer que aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tá escrita uma frase assim, ganhe dinheiro em casa. Abaixo dessa frase tem vários links, concursos e vários métodos de estar fazendo uma renda extra, certo? Tudo confiado, tudo testado por mim mesmo. Então, pode confiar, pode adquirir já o seu, já vai te ajudando o canal. E abaixo disso, desses links, também tem escrito assim, veja como perder 30kg em poucos dias. Isso é para as pessoas que estão lutando contra o peso e tudo mais. Também tem vários detox, coisas que vão auxiliar na sua alimentação e na sua dieta. Dito isso, fique com o vídeo. Muito obrigado pelo acesso. Gostaria que o Gabigol estivesse lá na convocação. Gostaria. O difícil para quem é jogador é quem vai tirar, porque a gente sabe que se a gente fala, se eu não sou jogador, é claro que a minha opinião, se eu não fosse jogador, a minha opinião totalmente poderia ser diferente, eu poderia opinar mais, né? Mas como eu fui jogador, tem que respeitar o jogador que foi convocado, né? Então, claro que pelo que o Gabigol fez, né? Em quatro anos, jogou três, três finales de Libertadores, todas as três finais de Libertadores ele meteu o gol. Então, todos dizem e comprovam, né? Que depois do Zico está sendo ele ídolo, né? Do Flamengo, então, um jogador que poderia estar dentro de uma seleção brasileira, numa Copa do Mundo, né? Mas difícil a gente, a gente dá a nossa opinião, mas aí quem decide é o treinador, né? Então, o treinador escolheu o que ele achou que tinha que escolher para levar para esse Mundial. E você enxerga um pouco do que passou com você, o que poderia passar com o Henrique, de ter uma Copa com uma experiência, pensando no futuro, você acha que esse poderia ser o caminho para o Henrique nessa Copa do Mundo? Sim, mas assim, o contexto da minha fala é justamente comentando sobre a galera na internet falando do Gabigol. Lógico que eu acho o Gabigol um excelente atacante, inclusive, na minha opinião, é melhor que o Pedro, que jogam junto e o Pedro foi convocado. Mas acredito que o Pedro tenha sido convocado para ser uma opção mais de jogo aéreo, né? No caso de alguma necessidade, o jogo está perdendo e precisa de uma opção diferente. Por isso que eu falei do Gabigol. E, além disso, logicamente, lembrando o meu passado de novato na seleção de 94, bom, tivemos o Kaká em 2002, eu acho que seria interessante poder contar com o Henrique nessa seleção, haja vista que também são 26 jogadores convocados e muitos desses jogadores não terão a possibilidade de jogar. Pô, rapaziada, talvez foi mais um vídeo. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva, comente algo aí para me ajudar com o algoritmo. E até a próxima. Fica com Deus.